Em Estradeiro, o ex-governador de Mato Grosso percorreu diversos municípios da região sul do estado. Nas visitas, Blairo Maggi pôde conferir o resultado do trabalho desenvolvido durante sua gestão. Ajudou na construção, melhorou o município, chegou muitas obras para o município, muito bom. Ele marcou o caminho da política aberta aos pequenos produtores, aos grandes, até às casas populares. Nosso município tem casa própria através dele, Alto Garça, Altaraguaia, Pedra Preta, Rondonó, e assim a todo o confim do Mato Grosso, ele abrangiu com o seu trabalho. Os prefeitos de diversos partidos políticos que receberam a comitiva, aprovaram a administração realizada por Maggi, principalmente por levar infraestrutura aos pequenos municípios. Acho que foi um governo dinâmico que viu o interior do estado também, ajudou muito todos os municípios, acho que todos os municípios têm obra do governador Blairo Maggi. Passando-se sete anos e seis meses, obviamente a pessoa do Blairo Maggi não mudou em nada, muito pelo contrário. Deixou marcas profundas em Mato Grosso com suas obras, com as suas ações, de uma maneira séria e transparente. Assim que eu assumi a prefeitura, foi a pessoa que me deu a mão aqui em São José do Povo, que me ajudou, que fez um compromisso comigo aqui e com a população do São José do Povo e cumpriu. Para nós é uma importância muito grande, porque é um governador empreendedor, um governador que tem nos ajudado muito aqui no município, um governador municipalista. Então o trabalho do Blairo é voltado para os pequenos municípios, para toda a região do estado de Mato Grosso. E é por isso que a gente acredita e continua acreditando no Blairo Maggi.